Groove 2 é a introdução Que é o principal do baixo Ou o baixo dá pra ficar igual o daquitá Depende O que quer fazer na hora, pra ficar mais pesado Dá pra fazer igual a daquitá Então seria o grupo principal do baixo É tá, 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 tá Fica em Mi que é a tônica Que é o Mi menor, o tom E sétima que é o Ré Essa é a parte 1 e a parte Da outra parte, a parte 2 Que sobe um tom e meio Um tom e meio Seria em cima da terça menor Que é o mesmo esquema do pensamento